Boa noite. O Roda Viva atravessou a Cordilheira dos Andes e veio até o altiplano boliviano, no país mais pobre da América do Sul, que já registrou os mais turbulentos capítulos da história política da região. E que também vive agora um momento de grande excitação política, tentando trilhar o novo caminho que escolheu recentemente. Nós estamos aqui no Palácio do Governo, em La Paz, e o nosso convidado desta noite é o presidente Evo Morales. Ele é o primeiro descendente de indígenas a ser eleito e tomar posse como presidente da Bolívia, e isso representou uma das mais importantes viradas políticas da história da Bolívia. O Roda Viva começa em 30 segundos. Evo Morales assumiu o governo da Bolívia com um projeto de transformação política e econômica do país, baseado na reivindicação dos movimentos sociais. Vários deles, aliás, inspirados pelo próprio Evo Morales, que fez carreira política depois de se tornar um líder sindical influente dos camponeses plantadores de coca. Evo Morales é um fenômeno eleitoral. De um lado, por ter alcançado quase 54% dos votos nas eleições de dezembro do ano passado, cifra recorde na história democrática da Bolívia. De outro, por ser um camponês de origem indígena que chegou a presidente da República. A história política de Evo Morales tem raízes na infância, vivida em Orinoca, em uma das regiões mais pobres e esquecidas do país. Desde criança, tentou vários caminhos. Foi agricultor, padeiro, músico e jogador de futebol até os 21 anos, quando entrou na vida sindical e tornou-se líder dos camponeses da região de Cochabamba. Defendendo a plantação de coca como forma de sobrevivência dos camponeses, Evo Morales resolveu levar sua atuação ao plano político. Foi eleito deputado em 1998, mas acabou caçado, acusado de terrorismo. Voltou em 2002, quando ficou em segundo lugar para a presidência da República. O candidato vencedor, Sanches de Lozada, renunciou no ano seguinte, pressionado pelos violentos protestos dos movimentos sociais liderados por Evo Morales. O vice-presidente Carlos Messá assumiu para renunciar em 2005, também pressionado por revoltas populares. Foi nesse quadro de crise aguda, com a queda de dois presidentes em menos de dois anos, que Evo Morales ganhou espaço. Disputou as eleições antecipadas de 2005 e se elegeu presidente à frente do MAS, Movimento ao Socialismo, partido de forte base popular que ele criou para seu projeto de transformação da Bolívia. Nacionalizar indústrias estratégicas, reduzir preços, aumentar impostos para os ricos e redistribuir terras, entre outros pontos. Há três meses no governo, Evo Morales reabriu o enfrentamento com as elites. Registra até 80% de apoio popular, mas é alvo de crescentes críticas na imprensa e começou a enfrentar recentemente greves e protestos de movimentos sociais e funcionários públicos que reclamam aumento de salário. Para entrevistar o presidente Evo Morales, nós convidamos Roberto Lameirinhas, repórter da editoria internacional do jornal O Estado de São Paulo, Jorge Cuba, correspondente da agência France Press, em La Paz, Marcelo Cavallari, editor de internacional da revista Época, Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo, Carla Patrícia, do Canal 7, da Bolívia, e Rocio Bernal, da Cadena A, também aqui da Bolívia. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Hoje, porque se trata de um programa gravado, aliás, gravado na sexta-feira, poucos dias antes do programa ir ao ar, não permite a participação dos telespectadores. Mas você pode mandar críticas e sugestões pelo site do programa. O endereço, você conhece, é www.tvcultura.com.br. Boa noite, presidente. Muito graças, boa noite. Eu assisti o senhor falando, há poucos dias atrás, num evento aqui para crianças, no dia da criança aqui da Bolívia, que quando o senhor era jovem, tinha um sonho de conhecer o Palácio Presidencial. E não conseguiu conhecer o Palácio, porque ele era fechado para crianças. Ontem, quando nós viemos montar aqui o cenário para essa entrevista, eu vi que havia muitos estudantes de escolas aqui da Bolívia conhecendo o Palácio. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, o sonho do senhor continua sendo um sonho agora que o senhor é presidente, ou está virando um pesadelo? Bom, primeiro, agradecer por a visita e por essa entrevista. Eu nunca sonhei ser presidente. E esta presidencia é um sonho em todo caso, e como é o sonho de muitos irmãos indígenas, não somente de Bolívia, mas do continente. Eu só sinto que tenho uma enorme responsabilidade, sinto que não me alcança tempo, sinto que sou dirigente, mas ampliando a responsabilidade em todos os niveis, não somente de Bolívia, mas a nível internacional. Uma responsabilidade para mudar uma história negra que nos deixou a colônia, como também a república. E estamos nesse processo de cambio em democracia. Muito alentado, muito contento, porque depois de três meses, exatamente três meses de governo, de presidente, aprendo bastante. O Palácio se tornou uma grande escola, uma grande universidade para mim. Reunião com equipos, com a liga do gabinete, reunião com os movimentos sociais, é uma forma de aprender sobre temas de injustiça, aprender sobre a desigualdade de nosso país, de meu país, e, portanto, animados, muito fortalecidos para seguir avançando. Presidente, eu quero fazer uma consulta em termos humanos. Seguramente no Brasil querem saber qual foi o impacto maior que você sente de haver nascido em uma população, em uma província de Oruro, em Orinoca, de haver nascido em uma casita pobre, de logo haver sido dirigente, mas seguir em uma luta sem nenhum tipo de privilégios, e hoje ser a primeira autoridade de Bolívia, e, portanto, estar rodeado, de repente, de tentações do poder, especialmente, onde você acha que é o maior impacto neste cambio de rol que você assume, neste momento, quando está você também rodeado de uma série de seguridade, choferes, reverências, enfim, como se sente você como pessoa quando está em esses dois mundos que são tão diferentes? A chegada de Evo Morales a presidencia, em todo caso, orgulho dos povos indígenas originários, históricamente amenazados ao exterminio, não só marginados, nem excluídos, mas odiados, despreciados. é impressionante quando chegam a comunidade, todos somos presidentes, somos governo, não é que Evo Morales é presidente, a fortaleza dentro do movimento campesino é impressionante, e a recomendação é, não se equivoque, se te equivoca, se te equivocas, te equivocas para 500 anos mais. Sr. Presidente, você tem chegado despertando grandes expectativas em todo o povo boliviano, você mesmo o dizia, é um sonho de os bolivianos o que se tem feito realidade com o mandato de você que já está cumplindo três meses, você tem dado señales claras do que prometeu em sua campanha, em sua campanha eleitoral, em esta gestão de governo, tema de austeridade, tema de luta contra a corrupção e também da Assembleia Constituyente, mas há ainda dificuldades no caminho dia a dia, como poder estar a la altura de estas expectativas de todo o povo boliviano e como sobrellevar estas dificultades? Eu diria que já estamos começando, aunque alguma gente dice muito está acelerando, é a recomendação, claro, dos dez pontos que planteamos, por lo menos, temos cumplido com um tema muito importante que é a Assembleia Constituyente. Tenia muito medo que no Congresso não seja aprobada a lei convocatória da Assembleia Constituyente, como também é a pergunta para a autonomia, sem embargo, graças a essa apertura, graças a essa forma de buscar consensos, se ha avançado bastante bem. Comprir com a Assembleia Constituyente é como cumplir com a mitad do programa do MAS e o deseo do povo boliviano de refundar Bolivia. O tema da austeridade é outro ponto que cumplimos. O tema da luta contra a corrupção, ainda falta avançar bastante nesse tema. De os dez pontos que cumplimos, claro, que temos quatro pontos cumplidos. Se são dez, mas se estamos cumplindo com quatro pontos planteados em três meses, nos vai faltar seguramente para implementar programas, mas o mais difícil vai ser gerar emprego. os anteriores governos nos deixaram ao 30 de diciembre no tema do plano, programas do plano com zero de presuposto ao 31 de diciembre. O primeiro que fizemos é como avançar sobre esse tema. Inicialmente conseguimos para dois meses para 40 mil empleos. Posteriormente, graças a negociação, conseguimos para mais de dois anos, mas não somente para 40 mil, mas para mais de 100 mil. Aunque não prometemos isso. Por exemplo, o tema dos jubilados, dos dentistas, a inversamente proporcional, não prometemos, mas fazemos. E os companheiros jubilados que diziam, antes marchavam tanto, agora sim marcha temos conseguido. E vamos seguir avançando com o Magisterio, com outros sectores, queremos devolver os bienes do antes chamado Fondo Complementário, que não estavam em nosso programa, mas vemos que é importante de esta maneira ir resolvendo. Presidente, continuando aqui a sequência das mulheres, começamos pelas mulheres, e também complementando uma pergunta da colega, há uma curiosidade enorme no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre a identidade política Evo Morales. com que modelos o senhor diz que está aprendendo na presidência? Quais são os seus modelos no momento em que se fala de uma esquerdização da América Latina? O seu modelo é o Fidel, é o Chávez, o Lula, talvez é o Bachelet, quem são os seus modelos? E o que significa isso? Cada país tem a sua particularidade, eu descarto bastante, por exemplo, do presidente Lula, essa combinação da economia popular, campesina, do momento sem terra, com a economia empresarial, admiro muito como concertar, ele, 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 nos periódicos, quando dizia Lula, que mediante o diálogo, está recuperando terra para entregar sem terra, estou seguro que não é suficiente isso, como implementa essa economia mixta. Se falamos de Chávez, admiro, respeito, e valoro que os recursos hidrocarburíferos estén em manos do Estado, do governo, do controle do Estado. E, por causa disso, os venezolos apenas pagam menos de 2 dólares para lenar seu tanque de gasolina do seu carro. E aqui, é 30 dólares, por menos, 300 até 400 bolivianos precisam para lenar seu tanque de gasolina. E se falamos de 2 dólares, estamos hablando de 15 bolivianos ou de 16 bolivianos, tan barato. Claro, o povo tem que beneficiarse desse recurso natural. E se falamos de Cuba, semejante política que faz bem ao povo cubano no tema de saúde, no tema da educação, no tema da água potável, está a cargo do Estado, eu visto, com um dólar, um dólar pode servir para dois anos, se quer pagar a água potável, é impressionante, esses temas sociais, e, ademais de isso, Fidel te enseña a governar com dignidade, pese ao bloqueo econômico, é um conjunto de temas, e aqui, em Bolivia, tem que recuperar os recursos naturales para que os recursos naturais sean uma base da nova política econômica, e, se falamos dos povos indígenas de liberarnos, está bem, podemos liberarnos, estamos no palácio, estamos no parlamento, vamos estar nas embajadas dos povos indígenas, mas, se não liberamos nossos recursos naturais, de nada serve uma liberação social, racial, ou ter direitos políticos, tem que liberar os recursos naturais para liberar ao momento indígena, estava em Sudáfrica, claro, os terrenos negros já são presidentes, ministros, han conseguido, pero, sinto que, ainda, não liberaram seus recursos naturais, sigam os problemas sociais, sigam os problemas estruturales, espero não equivocarme, estou seguríssimo, de cá pouco tempo, habrá outro, Mandela, que não somente libera o direito dos povos negros, mas, libera os recursos naturais. O grande problema disso não é o fato de, em Cuba, haver um modelo econômico diferente, por exemplo, do Brasil, e na Venezuela também um modelo econômico diferente, quer dizer, o que faz com que os recursos naturais na África do Sul não estejam liberados em benefício da sua população, é talvez um modelo econômico capitalista, o senhor imagina mudar esse modelo, não ser mais capitalismo a Bolívia? A ver, os países antiimperialistas e anti neoliberalistas tinham mais crescimento econômico, veamos, o crescimento econômico de Cuba, informe de CEPAL, dato de CEPAL, do Conselho Econômico para a América Latina, mais do 11% do crescimento econômico do 2005, eu diria que esse país antiimperialista antes do nível de Cuba, a sacada medalha de oro no crescimento econômico do 2005, quem lhe segue? Venezuela, Venezuela segue com mais do 9%, e finalmente Kirchner, Argentina com mais do 8%, então, que te demuestra o crescimento econômico na América Latina, que o modelo neoliberal não é solução para os nossos países. Se o modelo neoliberal não é solução para o crescimento econômico na América Latina, sinto que o sistema capitalista tan secante, tan excluente, tan salvaje, não é nenhuma solução. Então, qual é a nossa tarefa? Como mudar esses modelos econômicos? E na Bolívia, que os recursos naturais vuelvan a manos do Estado, essa é a nacionalização, tem que acabar com as políticas de concessão, de privatização, de subasta aos nossos recursos naturais, e os recursos naturais, e os recursos naturais não renováveis, tem que invertir no tema da agricultura. E, em todo caso, tem que buscar mercado, mas o mercado não abaixo da política de livre mercado, porque o livre mercado é simplesmente para acabar com os outros mercados, até com os outros produtores, se não, há comercio justo, comercio de povos, e por isso nosso planteamento é o tratado de comercio de os povos, para os povos que generam que generam empleo, que generam sobre todo recursos econômicos que permitam resolver nossos problemas. O sector agropecuário, estou convencido que tem que receber forte subvenção, subvenção mediante uma mecanização. Portanto, estamos falando de uma política de um modelo econômico antineral liberal, onde o Estado seja responsável de generar, de planificar o desenvolvimento, de generar os recursos econômicos provenientes fundamentalmente dos recursos naturais, como também do tema da agricultura. O senhor citou, como exemplo, Cuba, por conta de um sucesso econômico. Mas Cuba não é um país democrático. O socialismo que o seu movimento ao socialismo visa, é esse socialismo assemelhado ao soviético, ao cubano? Ou qual é esse socialismo em direção ao qual o seu movimento caminha? Afirmar que Cuba não é um país democrático seria erro. Eu estava, por razão de saúde, presenciando algumas eleições de autoridades locales, regionales. O que não ganha com o 50% mais 1 não é autoridade. É a segunda volta. É o mais democrático. E é o início de uma democracia de consenso. Em nossa cultura, isso, a ver se temos a oportunidade de falar sobre a Assembleia Constituyente, como implementar a democracia de consenso. porque quando há maiorias e minorias, automáticamente há uma pelea, uma confrontação, qualquer razão. Alguma proposta, algum razonamento sobre um tema específico que resuelva o problema da coletividade, da comunidade, não há maiorias e minorias. quisiéramos na Assembleia Constituyente se incorporar a democracia de consenso. É a única forma de como resolverlo. O tema do socialismo. Que entendo que o socialismo que há igualdade, que há justicia, que há redistribuição de nossas riquezas, que as riquezas não se concentram em poucas mãos. Que é comunismo, viver em comunidade, em colectividade. Eu estou convencido que há políticas de comunismo que recogen a forma de viver em comunidade, em colectividade, que sim, os povos indígenas de cá vivimos em comunidade. Onde é nascido, não há propriedade privada, o que dizia Orinoca. É propriedade comunal, uma zona ganadera, uma zona agrícola, tem que rotar na produção. Então, de que estamos falando? De igualdade, de justicia, de viver em colectividade. Obrigado. Obrigado. Volver a un Estado protector, a un capitalismo de Estado, estou tomando en cuenta as duas últimas perguntas de os colegas. É volver a un Estado protector, a un capitalismo de Estado, qual é o tipo de Estado que plantea a Administración Evo Morales para cambiar o Estado de coisas, un Estado boliviano tan injusto en 180 anos de historia. En todo caso, tem que haver um Estado protector, um Estado que planifique o desenvolvimento a corto, mediano ou largo prazo, um Estado papai, eu diria, que começa a generar mais recursos económicos, excedentes económicos para o tema de saúde, para o tema de educación, especialmente o tema de caminho, se falam de Bolivia. Isso não significa ser o Estado capitalista, senão a participação dos povos. É importante a participação dos movimentos sociais a um Estado que comece a generar os recursos económicos. Presidente, vou fazer um rápido intervalo. Não, imaginemos, por favor, está pedindo a palavra. Está bem. Se você não o sabe, eu o cedo. Está concedido, não posso abrir mão. Maila Mirinhas, por favor. Quando o senhor se referiu a Cuba, o que o Marcelo estava dizendo e considerava que havia graves falhas nessa democracia consensual que foi citada sobre Cuba, em que em Cuba não se tem imprensa livre, existem restrições sobre a atuação da oposição e eu queria saber se existe alguma possibilidade ou alguma perspectiva de que esse modelo, se o senhor considera esse modelo realmente um modelo democrático. de que estado, um governo, um presidente, um comandante resolvido o tema da saúde e educação, pese ao bloqueio econômico, é uma forma de como estar com seu povo. Um presidente que no 1 de maio está com cerca de 2 milhões concentrando juntos, é a melhor democracia. Que presidente pode estar com cerca de 2 milhões de Estados Unidos, repudiado alguns presidentes, condenado, veamos, Butch, Butch vai a algum país, seus representantes, condenados, repudiados, marchas. Pero quando vai a Fidel, tanta gente les recibe, assim como Chávez. É a melhor democracia. Acá é estar com os povos e não simplesmente com o imperio, acho que é a grande diferença. Há políticas internas em todo o Castellín, de políticas internas, mas fundamentalmente cuidando o tema da saúde, o tema da educación, que é o mais importante, o mais básico. A essa conclusão eu chego. Quem sabe, quando eu era dirigente, mais me ocupava de terra, de la hoja de coca, o tema dos direitos humanos, mas quando eu chego aqui, o meu povo, qual é o problema que tenho neste momento? O tema da creação de ítems de saúde e a educación. Não temos recursos econômicos. Para criar ítems de saúde e a educación, para criar mais centros de educación, mais hospitais de terceiro nível, onde as comunidades campesinas se operam, em vez de que o alcalde ou o médico se lleve do campo a cidade e se muera a gente, há que fazer hospitais do terceiro nível e para isso necessitamos plata. Então, há que pensar de onde sacamos plata. Se tem que sacar plata, pois, dos recursos naturais. Se um governo regula a sua economia, pesa algumas restrições, também tem que haver restrições em qualquer país, como não há restrições. Isso não, não acho que seja a forma de violar os direitos humanos. Alguns países, seguramente, como eu vejo com o Brasil, uma combinação de uma economia empresarial, oligárquica, que seguramente, mas com uma economia também popular, de base, não sei como avança o hambre cero, quisesse conhecer essas políticas de hambre cero, realmente importante, recoger. E aqui não se trata de copiar nenhum modelo econômico de Cuba ou de Venezuela ou de Brasil, mas cada região tem a sua própria particularidade. E em Bolívia, se não resolvemos o problema social, saúde, educação, o tema da alimentação, o tema do emprego, para as maioria que são os povos indígenas, vamos resolver o nosso problema. Presidente, vamos fazer um intervalo, lembrando que a entrevista desta noite poderá ser encomendada em DVD a partir de amanhã, como todas as outras do programa Roda Viva, mais de mil entrevistas pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3 mil. Nós voltamos já já. Voltamos com o Roda Viva esta noite num programa gravado no Palácio do Governo em La Paz com o presidente boliviano Evo Morales, eleito como representante dos movimentos sociais de base indígena. Ele colocou como uma das prioridades de seu programa a nacionalização das indústrias estratégicas, dos recursos naturais do país, especialmente na área de petróleo e de gás. País mais pobre da América do Sul, a Bolívia tem em contrapartida uma das maiores riquezas de subsolo da região. Além de zinco, estanho e prata, tem petróleo e a segunda maior reserva de gás natural do continente. Já no ano passado, cresceu muito a pressão de movimentos sociais, então liderados por Evo Morales, pedindo mais controle estatal sobre os recursos naturais. A ideia do governo de nacionalizar o setor e aumentar preços e impostos sobre o gás boliviano criou uma situação delicada com o Brasil ao trazer incertezas sobre o futuro da Petrobras no país. A estatal brasileira de petróleo é hoje a maior empresa instalada na Bolívia. Além das dúvidas sobre novos investimentos, a Petrobras passaria a pagar duas vezes mais imposto para continuar enviando gás natural ao Brasil. Mais da metade do gás que o mercado brasileiro precisa vem hoje da Bolívia, através de um gasoduto de quase 3.200 quilômetros que chega a São Paulo, onde se divide em dois ramais, um para o Rio de Janeiro e Minas Gerais e outro para o sul do país. O gás natural boliviano é usado para gerar energia em indústrias brasileiras e também para abastecer a crescente frota de veículos adaptados ao GNV, o gás natural veicular, bem mais barato e menos poluente que a gasolina. Presidente, eu tenho uma pergunta agora do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Presidente Evo Morales, em primeiro lugar, meus cumprimentos pela sua eleição e o desejo de um produtivo trabalho. O Brasil já tem em seu país vários investimentos, notadamente o grande projeto desenvolvido pela Petrobras. Não apenas os empresários que já investem na Bolívia, mas em especial outros de inúmeros setores e que também pensam em investir, podem confiar no cumprimento dos contratos existentes, no respeito aos direitos comerciais, num estado de segurança para os negócios. Eu disse, na campanha, sigue repetindo, que nós precisamos socios, não dueños, não patrones, se falamos dos recursos naturais. Llegou a hora de sentar certas soberbias sobre nossos recursos naturais. As empresas, seja petroleras ou de serviço, quem se subordinar as leis bolivianas, terão segurança jurídica. se respeitará, tem o direito de invertir, recuperar seu inversor, terão gananhas. Mas empresas, assim como... é lamentável, a empresa tem dois caminhos, abandonar voluntariamente ou vamos expulsar. Quem não respeitou as leis bolivianas, quem não fez seu trâmite legal para sentar, quem não respeitou a constituição política do Estado boliviano, depois de que chegamos aqui, o território tem o dueño. Esta não é terra de nadie. Seguramente antes com uma parrinhada, com alguma coisa, se sentavam, isso terminou. E queremos inversão, mas não inversão, mas não inversão ilegal. Aqui dizemos, não há empresas chutas, ilegais, que não respeitam as leis bolivianas. isso não vai haver em todo caso. Agora, se falamos de contratos, respeitamos os contratos em todo caso, e não quero falar de Petrobras, se quisermos falar da verdade de Petrobras, há muitos problemas. Será uma empresa, penso que não é o governo, mas queremos a presença de Petrobras, mas Petrobras tem que respeitar a voluntade soberana do povo. Por que digo a voluntade soberana do povo? O povo, mediante um referendo sobre o tema de educação, de nacionalizar, de recuperar este recurso natural para os bolivianos. Se bem antes era 18% para as empresas, 82%, perdão, 18% para o povo, 82% para as empresas. É saqueo, é zoho. Lamento muito que os governos de António firmaram isto. Vamos a garantizar que as empresas tenham o direito a recuperar sua inversão, tenham o direito a ganhar, isso é uma... Isso se vai respeitar. Vamos a nacionalizar nossos recursos naturales. O chamado que o titular adquire o direito de propriedade em boca de poço, isso terminou. Em boca de poço vai ser do Estado. Isso não significa confiscar nem expropiar os bienes das empresas. Têm o direito, vamos a respeitar isso. Presidente, eu só gostaria antes de passar para os meus companheiros de explicar para o telespectador que essa empresa EBX é uma siderúrgica que tem capital basicamente brasileiro e que foi agora, estava construindo na fronteira e que foi paralisada a construção. A empresa publicou notas, publicidade nos jornais aqui dizendo que cumpre todas as leis. O que é que o senhor teria a dizer a respeito disso? Você lê a resposta que nós hoje em dia pida a sua empresa, pedamos a empresa EBX, não tem ficha ambiental, não respeita as normas bolivianas, e, ademais, porque é uma empresa que não respeita a constituição política do Estado boliviano, a constituição, nossa constituição, a 50 quilômetros da fronteira, nenhuma empresa privada transnacional pode assentarse. A melhor prova, lamento muito que essa empresa queira dividir aos bolivianos, usa algum sector dos bolivianos para criar conflitos. Isso não se chama empresa, isso se chama uma mafia montada para perjudicar ao governo para aprovecharse ilegalmente e seguramente nossos recursos naturales. Senhor presidente, uma consulta volvendo ao tema de nacionalização, sabemos que o governo está preparando um decreto supremo para levar adelante a nacionalização dos hidrocarburos sem expropiación. De que maneira se vai poder consensuar com as transnacionales petroleras que estão assentadas no país as novas reglas de jogo que vão partir através do que vai ser este decreto supremo? Tem que respeitar a última lei aprobada que as empresas têm que adecuar seus contratos a nova lei. Há plazos importantes para a renegociación dos novos contratos de normas. Só assim, se tem que garantizar que a empresa tenga mínimamente uma ganância e não como antes, lucrar, saquear, estamos revisando mediante auditorias internas que muitas empresas que evidentemente invertiram na exploración, na explotación, já recuperaram o que han invertido. Então, estas empresas têm que entender esta situación. Eu respeito muitíssimo que a maior parte das empresas que eu he escutado vão respeitar as novas normas, as novas decisões e de maneira soberana vamos decidir sobre o nosso recurso natural. Com que espírito estão sendo renegociados os contratos, especificamente com a Petrobras? Houve problemas com outras empresas, problemas sérios com a Repsol, com a Islum PF, que teve alguns executivos que chegaram a ser detidos aqui na Bolívia. Com a Petrobras, especificamente, com que espírito esses contratos estão sendo renegociados? Há contratos permanentes. Esta manhã me estava informando o ministro do hidrocarburos, don André Solizada, que recentemente ha retornado de Brasil. Estaban outros delegados, respeitamos muitíssimo, seguramente arredar cuentas também, e se falamos de alguns temas econômicos que a Petrobras deve ao Estado boliviano, deve ao yacimento de petróleo fiscais bolivianos. Quero pensar que é uma deuda que é uma questão econômica e não uma deuda violando as leis bolivianas, isso investigaremos em todo caso. E essa dívida se refere às refinarias, às duas refinarias de petróleo que são controladas pela Petrobras e que o Estado boliviano quer de volta? Bom, em muitos aspectos estamos investigando esse tema. Quando o presidente em todo caso eu quero ser muito responsável sobre esse tema, não é isso tão sencillo, é sencillo preparar o decreto supremo, mas a parte operativa é difícil, precisamos um batalhão de ingenieros, expertos em temas de hidrocarburos em todo caso, porque se trata de exercer o direito de propriedade como bolivianos e necessitamos não somente pessoas, profissionais leais com evo, patriotas com evo, mas patriotas com bolívia, esse nos está perjudicando. Não poderia dizer quando, mas sim, isso tem que realizarse, será a terceira nacionalização do recurso natural. Presidente, seguindo com o tema Petrobras, veo dois escenários que se han manejado com essa empresa. O primeiro, o escenario onde, depois de algumas reuniones, o governo havia señalado que tudo estava caminhando muito bem, que se ia convertir Petrobras em um dos principais socios de o que vem a ser nossa empresa YPFB. E uma segunda etapa onde começa algum tipo de conflito onde se señala que, Petrobras disse, vamos a congelar as inversões em Bolivia. Qual é o impasse que se ha generado entre esses dois escenários em seu governo? Qual é a razão de uma espécie de distanciamento entre o governo e Petrobras neste momento para definir realmente se se vai manter Petrobras em Bolivia com boas condições ou de repente tiende a irse do país? Não somente com Petrobras mas as empresas Petrobras sempre querem ganhar de lo grande e não querem que se afecte seus interesses econômicos e por isso em seu momento dizia antes 18% para Bolivia e 82% para a empresa e nós vamos a mudar isso mas isso não significa confiscar nem expropriar nem expulsar e quando se informaram aqui quero dizer que há muita infiltração em nosso equipo porque aqui não se trata de consultar com a empresa se vamos a fazer os porcentagens é uma voluntade soberana qualquer governo faria isso que vamos a fazer nós aqui não há entreguismo aqui não se compra a Evo Morales nem os ministros felizmente você conhece os bolivianos conhecem a posição do companheiro Andrés Solizada incorruptível e essa gente tem que levar adelante esse tema da nacionalização seguramente algumas empresas já se beneficiaram portanto já não querem invertir entendemos perfectamente porque há empresas que se rúgan para invertir não é um problema que vão a invertir porque tratam de chantagear chantagem não há com nós outros isso sim respeitamos que qualquer empresa tem direito a ganhar não vamos a invertir assim por assim vamos a respeitar isso mas não vão ganhar como ganavam antes o presidente Chávez por exemplo e outros presidentes da América Latina eles têm muito contato com outras empresas brasileiras inclusive se aproveitando de uma linha de financiamento muito poderosa no continente que é do BNDES que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social do Brasil o senhor primeiro tem algum tipo de projeto com empresas brasileiras com linha de financiamento do BNDES primeira pergunta e segundo o senhor não teme que esse problema com a EBX e com a Petrobras possam interromper negociações com outras empresas brasileiras desse porte não em todo caso se vamos a começar a controlar os recursos naturales se isso se isso não querem frenar algumas negociaciones como com o Banco Desenvolvimento Nacional de Brasil será também uma questão de dignidade de seu povo vamos a respeitar e acho que não só termina aí se neste momento tenho informação que Brasil é o que não quer a condomação mediante o BID a Bolívia respeitamos não vamos exigir nem por isso vamos a presionar nem por isso vamos a romper relações eu sigo entendendo que Brasil como Estado é o irmão maior do povo boliviano digo por a extensão por a población por seu desenvolvimento por sua industria e a Lula como ex-dirigente sindical do sector de trabalho entendo que é um irmão maior respeitamos que cada país tem todo o direito de acedir dignamente soberanamente sobre seus bancos sobre suas inversões e nós também aunque um país subdesarrollado com muitos problemas econômicos como naquele momento dizia o país mais atrasado por saqueo de estas empresas de todas as empresas históricamente esse tem que mudar para que não nos digam um país subdesarrollado e a esse aponta e nós como dueños absolutos desta nova tierra com muitas responsabilidades podemos cambiar essa história de saqueo a nossos recursos naturales Presidente esse controle esse controle sobre os recursos naturais tem um certo limite dado pelo próprio mercado no momento em que as relações entre o governo boliviano e a Petrobras estiveram mais tensas o governo boliviano disse que aceitava até a possibilidade da Petrobras ir embora porque havia outros compradores quem são esses outros compradores além do Brasil para o gás boliviano Anta ayer estava aí em em Asunción Paraguai Uruguai eu sei que é um mercado muito pequeno muito pequeno se falamos de mercados aqui mercado interno não se pode creer que aqui movimento indígena campesina não e aí abaixo o gás e aí e aí sem gás mercado interno mercado regional e tantos problemas nos países vizinhos eu acho que tem que pensar mais além da nacionalização do gás natural de hidrocarburos em Bolívia como fazer uma estratégia regional com empresas de estados pode ser Petrobras pode ser PDVSA de acimentos Petrobras Fiscal Bolivianos a buscar soluções integrais para a região parece ser que na esta entrevista estamos tratando de como satanizar que Bolivia com seus recursos naturales deve pensar muito mais além de longo prazo resolver o tema energético vai haver problema energético em todo caso igual pode haver o tema do água por exemplo então este recurso natural deve ser muito bem aprovechado mas não bajo uma política de saqueo de interesses mas pensando em os povos em as maiorias essa deve ser a política energética de nosso país nos querem confrontar eu me lembro por exemplo hace tempo hace uns dois meses seguramente os periodistas bolivianos lembram que Venezuela vai construir um gasoducto a Brasil e Venezuela vai cobrar mais barato do gas a Brasil que Bolivia eu chamo a Venezuela se é verdade ou mentira a prensa nos querem confrontar e lhes pido a vocês os periodistas não nos confundem somos países de uma região somos de Sudamérica e mais sim orientem ao povo como podemos buscar e aqui mesmo dizem e há alguns periodistas mira que amigo chávez nos amigos de Evo Morales se vai cobrar mais barato a Brasil e em Brasil vamos a perder o mercado de gas em Brasil que falso eu sei que vocês sim nós não podemos viver em mediano plazo nós não nós precisamos ambos nós precisamos isso tem que pensar isso tem que resolver que simplesmente orientar em gas natural em tema de petróleo vai muito mais allá se somos povos que luchamos por a vida para defender ou para salvar a humanidade é outro tema se podemos falar do tema do meio ambiente do tenor de suas respostas presidente e do carácter das perguntas dos colegas brasileiros tenho a impresión você corrigirá se estou equivocado de que a posição de a administração de seu governo frente a Petrobras e com este último incidente da siderúrgica brasileña se presenta como posibilidade un riesgo de que estes dois asuntos Petrobras e a siderúrgica puedan enturbear as boas relaciones que tem a nivel de governo a nivel personal con presidente Lula e con el estado brasileño no creo que una empresa que opera ilegalmente inconstitucionalmente sea un instrumento de rompimiento de relaciones no creo que la forma de actuar con dignidad con soberanía sobre nuestros recursos sea una base para romper relaciones gobiernos países presidentes dirigentes tenemos que entender el tema de la legalidad acá estamos manejando un tema en el marco de una legalidad pero basados en la legitimidad además de eso presidente el compañero no preguntó sobre romper relações ele preguntó sobre dificultar as relações criar un obstáculo no fluxo de negocios entre os países inclusive a nivel de governo no exactamente romper relações dificultades con quien no va a haber siempre habrá dificultades sin embargo el diálogo es importante para superar y por eso decía ver el tema de legalidad el tema de legitimidad y si en este momento Bolivia es un país subdesarrollado es que sus recursos naturales no han sido aprovechos eficientemente la forma de permitir la exportación en materia prima también es un saqueo de nuestros recursos naturales estos tenemos que resolver en todo caso si queremos resolver tenemos dificultad y les doy una noticia para ustedes que la embajada de Estados Unidos va provocando permanentemente a nuestro gobierno a mi gobierno quitando visas que antes una dirigente tenía visa pero cuando el senador ya no tiene visa hay intelectuales profesionales que apuestan por su pueblo en este momento con su profesión pueden estar ganando miles de dólares con sus consultorías como lo hacen pero se pliega al movimiento popular como el licenciado Daniel Orellana defendiendo los recursos naturales gana como mil un poquito más de mil dólares como viceministro le quitan visa a la gente comprometida con su pueblo le quita visa a Estados Unidos pero a la gente que permite el saqueo de nuestros recursos naturales que masacra al pueblo que roba al pueblo ni siquiera tiene visa sino protección y encubrimiento de estos temas estoy preguntando al embajador de Estados Unidos quien me diga que parlamentarios que ministros que viceministros que personalidades de mi país no tienen visa para no estar aceptando invitaciones a Estados Unidos para no estar preparados para viajar y cuando ya están en el aeropuerto no tienen visa es una forma de humillar el momento que me diga estas personas no tienen visa en Estados Unidos yo también diré como presidente que personalidades de Estados Unidos no tienen visa en Bolivia porque se trata de dignidad respeto muchísimo que ellos pueden cuidar que alguna gente no entre también nosotros tenemos observaciones observaciones a mucha gente que está haciendo daño de Estados Unidos a nuestro país son dificultades que tenemos esas dificultades deben ser resueltas mediante el diálogo son políticas no estamos hablando de todos Estados Unidos de gobiernos de presidentes que usan algún pretexto para invadir a países el día que pasa estoy mucho más convencido que en esta coyuntura en este nuevo milenio no son los pueblos que levantan armas de guerra contra el imperio sino es el imperio que levanta armas de guerra contra los pueblos esas políticas tienen que cambiar felizmente creo hay conciencias que crecen el presidente de Estados Unidos tiene muchas dificultades hace una semana atrás he visto tanta gente marchando en Estados Unidos que no me eche la culpa a mi por si acaso no es ni al Fidel que eche la culpa ni a Chávez que hay una injusticia los migrantes que tanta gente muere en Irak cada día es por culpa de Irak o es por culpa de alguien si el mundo si el mundo rechaza esta clase de actos será el mundo que juzga a gobiernos a presidentes no se trata solamente de Estados Unidos presidente vamos hacer más un rápido intervalo y yo quería lembrar a los espectadores del Brasil que se encuentra los tres libros o mejor do Roda Viva que tiene 60 de las mejores entrevistas feitas en torno de estos 20 años en las mejores librarias y también en el site www.culturamarcas.com.br el programa de hoy es grabado no permite la participación de los espectadores directamente pero puede hacer su crítica su sugestión por el site de la TV Cultura www.tvcultura.com.br roda viva no volcamos dentro de un instante o Roda Viva especial desta noite é feito em La Paz na Bolívia uma entrevista com o presidente boliviano Evo Morales descendente indígena da nação Aymara um dos mais antigos povos da América do Sul Morales foi eleito em dezembro do ano passado com quase 54% dos votos conta com forte apoio popular mas é rejeitado pela minoria branca que durante séculos manteve o controle da política e da economia no país A Bolívia é o país mais indígena da América do Sul pouco povoada tem cerca de 9 milhões de habitantes os descendentes de Queixas Aymaras e Guaranis representam 60% da população os brancos em geral descendentes de espanhóis são 15% o restante é de mestiços 64% da população vive abaixo do nível de pobreza o que dá a Bolívia a pior colocação da América do Sul no índice de desenvolvimento humano da ONU é o resultado de séculos de domínio branco que marginalizou os ameríndios o aumento da tensão social e dos protestos de rua nos últimos anos é parte de uma rotina de violência na história boliviana marcada por inúmeras rebeliões indígenas e quase duas centenas de golpes militares mesmo com a retomada da democracia em 1982 o país ainda se debate em instabilidades e além de saídas políticas e econômicas também procura uma saída para o mar a Bolívia perdeu a faixa litorânea de seu território para o Chile na guerra do Pacífico no século XIX ficando sem acesso ao mar o episódio ainda hoje não foi assimilado pelos bolivianos que continuam reclamando um acesso ao Oceano Pacífico nós vamos fazer uma pergunta do líder do movimento do Sem Terra do Brasil João Pedro Stedley um grande abraço presidente Evo Morales nos últimos 15 anos o neoliberalismo tomou conta do nosso continente e eles apresentaram para a agricultura um novo modelo que aqui no Brasil chamam de agronegócio que é um modelo que tenta tomar conta das nossas riquezas da água da biodiversidade impor os transgênicos e utilizar os recursos nossos apenas para exportação recauchutando assim o velho modelo colonial nós os movimentos camponeses temos outro modelo queremos um modelo da pequena agricultura da reforma agrária do respeito à biodiversidade e da prioridade na produção de alimentos eu gostaria de saber do senhor como o senhor vai aplicar o modelo camponês na Bolívia com tantas dificuldades que vocês têm enfrentado quisiéramos que Bolívia em tema de produção agrícola jamais vai competir que em um país seguramente sim, com produtos ecológicos podemos competir incluso em Brasil e na Europa em todas as partes e essa vai ser a política agropecuária em Bolívia mas para chegar a isso tem que haver uma redistribuição das nossas tierras se vão respeitar as tierras productivas eu conversado com alguns solleros brasileiros que legalmente produzem muita soia em Bolívia essas tierras productivas que prestam uma função social e econômica se vão respeitar mas há tierras que simplesmente são acaparadas para negociar e não para trabalhar serão revertidas uma vez resumindo o tema da terra vamos apostar por produtos ecológicos todas as condições atuales o tratado de livre comercio com Estados Unidos definitivamente não é uma prioridade para Bolívia mas começam a surgir outras alternativas como a União Europeia já está registrando um acercamento estou muito impressionado como países nos pedem soia China queremos exportar um milhão de toneladas por ano eu pedo aos solleros bolivianos para produzir solleros brasileiros que producen em Bolívia aí temos mercado e em todo caso tem que melhorar o transporte que é um problema o tema do transporte e aí sim que se vamos resolver o tema do mar aí está Venezuela aí está Cuba aí está o Medio Oriente que nos pedem soia não somente soia em grano sendo industrializado lamento muito que os tratados de livre comercio assim como estamos vendo elimina elimina não somente nosso mercado nos quita nosso mercado sino aos produtores nossa proposta será um tratado de comercio de os povos para os povos um tratado de comercio que permita resolver os problemas sociais e não criar os problemas sociais em Bolívia recordemos hace 4 ou 5 anos atrás nossos agroindustriais marchavam em Santa Cruz regalando cerdo huevo pollo esses produtos porque não tem mercado essa é a livre importação se a livre importação saltamos a tratar de livre comercio é profundizar radicalizar a livre importação há países como Estados Unidos os governos falam de livre mercado mas são primeiros em proteger seu mercado então esses temas esperamos que possa mudar para resolver os problemas sociais vou mudar de tema e acho que é importante fazer uma referência ou uma pequena avaliação de o que são esses 3 meses de governo seu um tema central com o que você tem muito respaldo é o tema de transparencia romper esses círculos de corrupção que se han generado em função do que significado o tema caminos o tema de lo que significado a capitalização e algo que chamou muito a atenção é suas decisões personales frente a um parlamentário que sempre estive em seu entorno que foi um companheiro de luta como é o caso de Gustavo Torrico que você decidiu suspender de a jefatura da bancada do MAS esta é uma señal para seu partido é uma señal para os parlamentários para os ministros de que você vai cortar qualquer elemento de dúvida sobre a actuação dos políticos que estão atuando em seu entorno de os parlamentários e dos ministros eu me educado uma família uma comunidade e um aí onde essa comunidade tem sua lei que é a masú a masú e a maquella não roubar não mentir nem ser flojo e essa é nossa lei nas comunidades chega um sindicato agravio campesino que é o movimento campesino do trópico mais conhecido como movimento cocalero que é a honestidade a mim me trajo a cá a honestidade e portanto primeiro é o problema interno se quer lutar contra a corrupção eu não posso acusar o companheiro Gustavo Torrico que a roubado se não há tráfico de influência se temos documentos só por tráfico de influência está suspendida tem que someterse à investigação se estou notando em alguns viceministerios alguns uma forma de como plantear extorsão vão ser radicales e temos experiência por exemplo em Moro Chata tem um alcalde alcalde del MAS claro um irmão campesino campesino de verdade campesino que alguns assessores alguns técnicos só ensinaram a meter a mão ou a pata quando os companheiros disseram companheiro Evo temos detectado esta corrupção esta alcaldia saquen ninguém vai defender a corrupção como o sacaram o processaram está sentenciado e essa é uma forma de como actuar vamos a ser radicales com a corrupção primeiro com a nossa gente e segundo a gente que roubou bastante ao país eu estou convencido em Bolívia para dizer para os irmãos brasileiros o primeiro inimigo dos bolivianos é a corrupção nem sequer é o neoliberalismo e esses problemas tem que erradicar presidente a experiência brasileira quer dizer não só brasileira de outras partes do mundo mas muito fortemente no Brasil é de que quando a esquerda chega ao poder como é o seu caso aqui na Bolívia os primeiros adversários são da própria esquerda porque querem pressa no aumento de salário querem pressa em distribuição de renda querem um processo muito mais rápido do que a realidade permite isso aconteceu com várias prefeituras por exemplo do PT no Brasil e mesmo governos estaduais hoje a gente está tendo aqui hoje sexta-feira estamos tendo aqui na Bolívia a primeira convocação de uma greve geral pela central obreira como é que o senhor pretende se negociar e se comportar com esses movimentos sociais porque com três meses de governo é fácil mas a tendência é isso se radicalizar não é? ayer hemos ouvido de alguns dirigentes sindicales da COP paro pero não é paro que nos digam paro neste momento é uma marcha dos gremialistas por essa reivindicação ante a alcaldia não ante o governo central creou um grupo de companheiros que estão saindo da marcha tem direito a marcha é legítimo a marcha mas não é paro e segundo o melhor instrumento é o diálogo ayer firmado com o magisterio muitas reivindicações a única limitação que tem nosso governo recursos econômicos para disponer se falamos do salário salário o incremento salarial o que nunca o último incremento do ano passado foi o 3.5% agora 7% o 100% do ano passado a melhor forma de atender aos nossos companheiros aos nossos trabalhadores querem bonos não podemos sacar onde de conta de plata há outras reivindicações estão em nossas mãos uma das reivindicações é por exemplo como cambiar se falamos do tema da educação a reforma educativa estamos aí que nos trazem um projeto aí juntemos e levamos ao Congresso Nacional temos maioria nos deputados não nos senadores mas sempre se pode buscar negociar com algum senador para que tenhamos maioria não vamos afrontar esse tema mira aqui hai dois ou três periodistas que viven aqui febrero março abril até maio aqui é paro de uma semana de semana até um mês Magisterio de Salud quem parou até este momento transporte um dia perjudicado evidentemente no tema da educação não há nenhum paro algum sector algum sector do Magisterio entrou na válida de hambre que a gente não fez caso porque não tinha razão de ir à válida de hambre claro a válida de hambre é para calentar o ambiente para depois para o paro válida bloqueo de caminos mas se não tem razão se a muerta da válida de hambre do sector do Magisterio eu não creio alguns companheiros do Partido Obrero Revolucionário que são de esquerda são melhores instrumentos da direita imagínense este paro coincidente com o que a extrema direita estava preparando também paro para o dia os problemas em Santa Cruz do Comitê assim que querem desastres naturais nós estamos com as alcaldías com as federações atendendo diretamente o que podemos graças a solidariedade internacional que manejen eles esse tema já não há e estão manejando agora EBX não posso acreditar que alguns presidentes e dirigentes defiendam uma questão ilegal uma questão inconstitucional e a esquerda os dirigentes são responsáveis com o seu país estão apostando eu lhe invito a você o primeiro do meio a participar comigo uma grande concentração juntos os trabalhadores vamos estar juntos uma grande concentração como nos estão pedindo não queria não pediu vamos estar juntos há alguns temas que conheço muito bem se quer estar nos meios de comunicação falam com o Tarebo que qualquer pode estar nos meios de comunicação até para isso sirvo tem o direito mas a gente finalmente juzgará se tem razão ou não tem razão sobre esses temas presidente vamos fazer mais um rápido intervalo e eu lembro que o programa desta noite poderá ser encomendado em DVD como todos os outros da série pelo endereço www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3081-3000 nós voltamos já já voltamos com o Roda Vídeo Especial hoje gravado no Palácio do Governo aqui em La Paz na Bolívia onde entrevistamos o presidente boliviano Evo Morales primeiro descendente indígena a chegar à presidência da república e a tomar posse já houve outro mas não tomou posse ele fez carreira política com a sua atuação como líder dos plantadores de coca desde sua campanha para deputado em 1998 e depois a presidência da república em 2002 e 2005 Evo Morales esteve como uma das suas principais bandeiras a defesa da coca planta tradicional que os bolivianos usam para fazer chás remédios além de mascar suas folhas para reduzir os efeitos das grandes altitudes em que vivem mas a folha da coca também é a matéria-prima da cocaína e seu plantio foi alvo de forte repressão patrocinada pelos Estados Unidos que chegaram a financiar a erradicação da planta e a troca por cultivos alternativos a resistência dos camponeses liderados por Evo Morales resultou em violentos conflitos e serviu de argumento para a Câmara dos Deputados caçar o mandato de Morales o que deu ainda mais projeção ao líder cocaleiro Evo Morales sempre negou as acusações de que agia em nome dos interesses de traficantes ele defende a produção da coca para fins legais como chá chicletes pasta de dentes xampus e outros produtos farmacêuticos e quer ampliar o plantio e o mercado mundial atualmente restrito a poucos países como Portugal e Itália que compram legalmente a folha da coca sino hay falsos pretextos que usa o imperio para satanizar a un líder que está con seu povo Estaba leendo por exemplo al libro del comandante o subcomandante Marcos de Chiapas Estados Unidos acusa de narcotraficante acaso de productor de coca es productor de coca una vez estaba en una reunión del Parlamento Indígena de América en Venezuela Chávez acusado públicamente de Estados Unidos narcotraficante acaso de producción de hoja de coca en Venezuela los acusa a mí tantas veces ni siquiera narcotraficantes narcoterroristas son acusaciones que vienen lo cierto es que la hoja de coca evidentemente una parte es desviada no estamos de acuerdo por eso hemos planteado cero de cocaína pero no se puede ver cero de coca los gobiernos de turno han hablado de cero de coca y nunca ha habido cero de coca dijimos que nunca va a haber cero de coca porque la hoja de coca representa una cultura la hoja de coca en su estado natural no es dañina a la salud humana científicamente demostrada desde las universidades de Estados Unidos de Europa tantos investigadores seguramente serán instrumentos para 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 satanizar para penalizar no solamente a la coca sino a los movimientos sociales imagínense me acuerdo cuando era niño 60, 70 los dirigentes sindicales acá en Bolivia mineros especialmente eran acusados de comunistas de rojos y con eso militarizaban centros mineros perseguían detenían expulsaban hasta masacraban y durante 80 90 cualquier dirigente sindical que lucha por las reivindicaciones es acusado de narcotraficante narcotraficante y a partir del 11 de septiembre del 2001 ya no es narcoterrorista o narcoterrorista son 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 acusaciones son pretextos para que el gobierno de Estados Unidos mejore el poder y el control hacia nuestros países que dijeron que acusaron a Irak Irak Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva es el pretexto para intervenir si Irak tuviera armas de destrucción masiva ningún norteamericano hubiera intervenido que están diciendo ahora Irán que hay armas nucleares y que están amenazando intervención y para Latinoamericanos que es el narcoterrorismo el terrorismo o el narcotraficante yo entiendo que la la cocaína es una excusa para que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos mejore el poder y el control hacia nuestros países en el fondo son otros intereses de carácter geopolítico señor presidente el señor habla bastante de esta cultura indígena de la cual la folia de coca hace parte el señor cita termos hace poco tiempo hace poco minutos hace la asignatura del convínio con Alemania el chanceler criticó el modelo de desarrollo occidental contrapando a él el respeto a Pachamama a Máin Terra mi pregunta es esta Bolivia gobernada por los indígenas tiene algo esta cultura de esta Bolivia indígena tiene algo alguna contribución al mundo alguna contribución a la cultura universal cual sería esta contribución defender a la madre tierra defender al planeta tierra o salvar al planeta tierra para salvar a la humanidad la forma del desarrollo occidental sin respetar el medio ambiente será una forma de destruir por la humanidad a la humanidad entonces hay que entender que la tierra es importante la vida indígena originarias no solamente vivimos en armonía en reciprocidad con el ser humano sino también en armonía con la madre tierra eso hay que desarrollar en todo caso falta tiempo para desarrollar el aporte que vamos a hacer acá no es una forma de como acumular el capital en pocas manos destrozando la madre tierra el planeta tierra la Pachamama como decimos unos pueden tener derecho a vivir mejor tienen derecho pero sin explotar sin robar sin saquear y los pobres si queremos solo queremos derecho queremos vivir bien vivir bien es sin robar sin explotar vivir mejor es explotando o robando esa es nuestra profunda diferencia y por qué no de manera conjunta poder desarrollar nuevas políticas para salvar a la humanidad respetando la madre tierra señor presidente estamos viviendo en Bolivia cambios trascendentales nos estamos acercando a una asamblea constituyente pero todavía no se ha explotado el debate de cuál va a ser el país que vamos a refundar los bolivianos ante este gran reto que tenemos que enfrentar todos y cada uno de los ciudadanos de este país usted está inaugurando una oficina con miras a lo que va a ser la asamblea constituyente y va a posicionar también a una periodista cruceña como delegada presidencial para la asamblea constituyente estos mecanismos estas acciones van a permitir que se pueda plantear el debate de cuál es la Bolivia que queremos mira en nuestra forma de pensar no solamente los electos para ser constituyentes serán constituyentes todo el pueblo tiene que ser constituyente todos somos constituyentes y para que todos somos constituyentes para que todos podemos refundar nuestra Bolivia diferente una Bolivia con justicia con igualdad una Bolivia sin discriminadores ni discriminados una Bolivia sin explotadores ni explotados pues tenemos que empezar a concertar de las ciudades de las comunidades desde las capitanías desde las colonias y para eso es la oficina antes de llegar sí que a la constituyente quisiéramos que hayan acuerdos consensos y vamos a ir apostando por esos consensos gracias a los consensos también tenemos una ley convocatoria de la asamblea constituyente presidente quiero hacerle una consulta por lo que muchos analistas lo han llamado como un presidente osado incluso lo han admitido algunos miembros incluso que están en su entorno cuando usted plantea el doblar el salario mínimo nacional sale al frente por ejemplo la empresa privada dice eso nos va a obligar a cerrar empresas otros dicen como el presidente del banco central que esto puede ser un riesgo para un proceso de inflación en el país que va a hacer usted con el tema del salario mínimo nacional lo va a doblar va a ver que porcentaje se va a incrementar o es mejor guardar platita para tener mayores ítems en salud y educación no creo que muchos digan osado algunos y tú sabes eso siempre van a decir algunos pero no muchos que mejor hay en esta clase de discursos para corregir si estamos equivocados mi deseo es que la economía de los pueblos mejore de los trabajadores en salud pero el estado que no tiene capacidad económica mi deseo es que que mejora incrementar el salario mínimo nacional con 100% y mi deseo y pedir que estudie el equipo económico que me demostraron que es una va y hablar con los empresarios si eso trae muchas dificultades económicas para el empresario pero no puede estar congelado hace cuatro años que no sube el salario mínimo nacional tiene que subir no será con el 100% no será con el 50% sino con la capacidad económica del estado tenemos alguna propuesta como decimos el plan 1 plan 2 estamos estudiando algo sagrado que tenemos en este momento es la estabilidad macroeconómica es patrimonio de los bolivianos algo que tenemos en este momento es el crecimiento económico aunque falta la redistribución de este crecimiento económico son tareas imposibles pues en 90 días podemos resolver los problemas para mi 90 días ha sido para aprenderme para entender mejor todavía yo tengo muchas dificultades soy muy sincero por eso pido siempre colaboración cooperación eso no es ser osado la participación las recomendaciones algunas críticas de algunos medios me hace corregir nuestros errores pero algunas críticas es para satanizar para derrotar a León Morales no van a poder felizmente yo represento a un pueblo represento a una cultura represento a esa gente y he escuchado decir algunos compañeros ese periodista o ese diputado está molestando demasiado cuidado yo no quiero amenazas ni chantajes será el sentimiento de mi pueblo de mis hermanos de mis hermanas frente a semejante satanización pero quiero decirles tengo muchos deseos pero hay que empezar a generar más recursos económicos para atender esas demandas era tradición presidente en la desde la restauración democrática en Bolivia en 1982 que al gobierno de turno se le concede un plazo de gracia una tregua los primeros 90 días usted en este lapso está cumpliendo 90 días en el gobierno en el poder se ha sentido acosado acorralado por fuerzas opositoras se siente acorralado resuma por favor estos 90 días en 90 días he tenido dos enemigos los desastres naturales y algunos medios de comunicación y son mis enemigos ¿cuál más difícil? ¿cuál peor? ¿cuál peor? ¿perdó? ¿cuál más difícil? ¿cuál más difícil? la corrupción la que de verdad me quita tiempo pero es un problema de la corrupción son consecuencias de la ley de capitalización hasta algunos brasileños tienen que ver con ese tema no está la BAS que ha destrozado a nuestra empresa supuestamente la capitalización no capitalizó ha descapitalizado y tengo que pagar esas consecuencias del modelo anterior que no he hecho por si acaso hay un problema regional hay un problema social que en vez de que esté implementando programas discutiendo programas proyectos específicos tienen que atender estos problemas de la corrupción ¿no? y la corrupción ha sido tan poderosa no ha sido personas ni familias está institucionalizado hasta ahí algunos sindicatos salen a la defensa de la corrupción este EBX es corrupción y usan algunos dirigentes como usarán hay que investigar les pido a ustedes como un buen programa investiguen que venga que trata de dividirnos una empresa brasileña yo no puedo decir que es brasileña yo respeto a Brasil pero así están nuestros problemas hay gente ilegalmente hay que hacer sienta el problema es la corrupción enfrentar la corrupción costará pero pero yo entiendo que hay un respaldo del pueblo eso es lo que nos ¿que diga a los opositores desde el senado a falta de humbría eso no es debate político ideológico ni programático yo quiero tener al frente gente que debata programáticamente ideológicamente eso quiero eso no hay y por eso digo nuestros enemigos esos desastres naturales que nos han dejado mal parados y algunos medios de comunicación diariamente están ahí condenando y también nos prepararemos con otros medios de comunicación para enfrentar esta clase de acusaciones Presidente última pregunta es la siguiente en 1934 si no estoy equivocado un descendente indígena Franz Tamayo fue eleito con casi 60% de los votos y no conseguió tomar posse en 1936 Franz Tamayo 36% Tamayo también Tamayo 36% poco tiempo después el coronel David Toro implantó el socialismo por decreto en Bolivia si también no estoy enganado ningún de los dos casos llegó al final de su gobierno la pregunta que yo hago es la siguiente ¿el señor acha que concluirá su mandato y que conseguirá implementar su plan de gobierno? aquí usted viene a quitar el poder Alevo Morales no no solo hacemos preguntas ningún periodista ni los movimientos sociales hablaron de quitar el poder se acabará o no es que verdad había plazos 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 yo me acuerdo cuando hemos ganado algún dirigente dieron plazo después se arrepentieron más bien se sumaron y esa es la historia no sé si todo es socialista pero sí han nacionalizado los recursos naturales Franz Tamayo sí implementó una medida sobre el tema de educación respetamos muchísimo lamentablemente el sector oligárquico es tan fuerte si el año 1825 se ha fundado Bolivia se ha fundado los representantes de un 10% que eran los invasores españoles de aquellos tiempos europeos los criollos mestizos que no lucharon por la independencia si lucharon los pueblos indígenas junto a otros criollos mestizos pero cuando derrotaron a los españoles los mismos españoles fundaron Bolivia y el 90% que eran los pueblos indígenas no participaron en la fundación por eso es la refundación de Bolivia pero ese 90% ahora podemos decir legal o estadísticamente 62.2% de pueblos indígenas yo estoy seguro que somos más del 70% porque hay también especie de un desclasamiento ese sector estamos apostando por el cambio mucho dependerá también de la conducción de la capacidad de nuestro trabajo correspondiente lo cierto es y quiero decir públicamente que quisiéramos con Álvaro García el equipo que me apoya ser el mejor gobierno de los tiempos y para ser el mejor gobierno es sencillamente sin robar esfuerzo no hay límites al tema tiempo tal vez por lo que somos solteros no hay a quien atender sino aquí yo digo que yo me he casado me he casado con Bolivia y cuando en la cultura andina cuando se casa con una dama pues hay que servir a esa dama aquí tienen que servir a Bolivia y tenemos excelentes cooperadores que van a seguir avanzando de acuerdo con nuestras posibilidades si hay una conspiración de la derecha si hay una conspiración de algunas empresas petroleras si esa mafia corrupta no aceptan la forma de gobernar pero aquí tampoco son personas que van a definir y ahí puedo recoger la experiencia de Fidel la experiencia de Chávez como la excema derecha como el imperio ha conspirado y cuando uno está trabajando en el pueblo el pueblo es el que defiende yo me acuerdo esa es mi experiencia de las luchas sindicales cuando el dirigente defiende a su pueblo su pueblo sus bases defienden al dirigente ojalá sea la inversa cuando el presidente defiende a su pueblo su pueblo defiende al presidente si hay conspiraciones pero dudo dudo porque la otra ventaja que tengo es realmente impresionante las Fuerzas Armadas que tenía más desconfianza en las Fuerzas Armadas que ahora me inspira confianza en las Fuerzas Armadas claro estamos también hablando de dignificar y hemos empezado a dignificar las Fuerzas Armadas quien el embajador de Estados Unidos nos diga que hay que cambiar a este comandante que hay que quitar las armas de este grupo militar no lo vamos a hacer no está en nuestro territorio verdad razón me doy cuenta que que antes en los gobiernos el embajador de Estados Unidos ponía ministros viceministros comandantes aquí no hay y si ha vetado o no ha dado una visa a un viceministro no le no le interesa no no comparte con ese embajador entonces cuando algún gobierno seguramente ha puesto este va a ser el ministro no entonces tiene que sacar para que ese ministro quede con visa y no sin visa como ahora entonces esos temas fortalecen en todo caso hay que hay que atender también sus demandas correspondientes presidente muy gracias por la entrevista agradezco los nuestros entrevistadores a usted que está en casa y convido para estar aquí en Roda Viva la próxima segunda feira 10 y media de noche una buena semana y hasta muchas gracias muchas gracias por la camiseta de Peret o de la selección brasileña muchas gracias gracias Legenda Adriana Zanotto